É aqui na Ilha Terceira que a gente experimenta aqui uma das câmaras mais avançadas do mundo, das câmaras de ação, uma das mais avançadas do mundo. Boa noite, meus senhores, senhoras e pelas flores, que é que estais descerão, que é que estais descerão. Boa noite, meus senhores, senhoras e pelas flores, que é que estais descerão. Boa noite, meus senhores, senhoras e pelas flores, que é que estais descerão. Boa noite, meus senhores, senhoras e pelas flores, que é que estais descerão. Boa noite, meus senhores, senhoras e pelas flores, que é que estais descerão. Estas noites de louvar E saíram Começando por isso aqui e cantando Nas férias de mar e canto Estas noites de louvar A vez como o rastel é formado